Fala galerinha, olha o Raposo aqui, estamos juntos, bem-vindo aqui ao canal do Raposo Vamos logo ao que interessa, chegou aqui esse Motorola Moto G31 Bloqueado, FRP contra o Google, nas suas últimas patch de seguranças e atualizações E vamos ao que interessa, desbloquear esse aparelho aqui, sem PC e sem computador Moto G31, a dica inicial é parar nessa tela onde pede a conta Google Ficar tocando aqui e indo avançar, fica aqui no máximo por antes de 10 minutos Tem que fazer isso, fica aqui tocando aqui, qualquer coisa, para nessa tela aqui E toque em avançar, fica aqui no máximo por uns 10 minutos Feito isso, volta para fazer o tutorial, já estou aqui uns 8 minutos aqui, acho que já deu já Precisamos fazer isso para gastar bateria, teremos que gastar no máximo 4% de bateria 3%, 4% de bateria para poder prosseguir Eu já gastei bateria o suficiente, posso seguir o tutorial agora Vamos lá, vamos aqui em avançar, Moto G31, Android 12, 13, papapai, pé 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 E vamos lá, aqui nessa tela a gente vai em políticas de privacidade, toca Vamos aguardar, dá um toque aqui em sobre essa declaração, toca Rola um pouquinho para baixo, rola um pouquinho, vai aqui, privacidade do site, toca aqui nesse azulzinho Espera carregar, a gente ir para próximas etapas novamente sobre essa declaração na seta e toca Essa aqui é o Moto G31 agora, dessa vez agora, toca aqui, papapai, pé 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 pé, nesse azulzinho aqui, toca aqui, www.motorola.com Espera carregar para a gente ir para a próxima tela Qualquer coisa toca de novo, que às vezes não toca direito Vamos lá, cadeado aqui, bonito e gostoso Às vezes trava por causa da internet e do wi-fi, mas eu vou ficar tocando aqui, bora Ai, ai, só faltava aqui, travado Vou aguardar um pouquinho, senão vai demorar, opa, agora foi Aqui, vamos aqui dar um X aqui, ó Aqui, às vezes não aparece o bonequinho Aparece tudo opaco, sem um boneco Vocês vão, vai aparecer para vocês uma opção aqui de avaliação Ou aparece aqui, ou aqui, ou aqui, ó Avaliação, toca na avaliação, vai para outra tela branca Rola para baixo e lá vai aparecer uma mensagem de aqui em azulzinho em formato de um link Toque na opção de aqui e lá vai aparecer o boneco na próxima tela O recado está dado, vamos lá, tocar no boneco No meu caso apareceu o boneco Toca no boneco Letras vermelhas Toca aqui no e-mail, toca aqui no e-mail e fica tocando, ó, no e-mail, ó Papá, papá, papá Tocou? Compartilhar Toca aqui na opção de mensagens Toca aqui em nova mensagens Vai na opção de um, dois, três, aqui, um, dois, três Digita qualquer número e vai enviar no boneco aqui para qualquer número Vai tocar no enviar SMS, toca E vai agora, vai tocar aqui do meio aqui, ó Do lado da opção de imagem, esse negocinho aqui Toca aqui no meio, ó, toca aqui, ó Vai tirar uma foto aqui, ó Tirar uma foto, toca aqui na câmera, toca aqui uma foto Vai anexar a foto E a foto foi para cá Vamos tocar aqui, ó Na foto, vem aqui Tocamos na foto, vamos em compartilhar Agora vocês vão compartilhar Vai rolar, vai rolar as maragutaias Rola Que aqui tem a opção do Google, pesquisa Google Imagens, tá vendo? Só rolar Google pode aparecer em qualquer lugar Três pontinhos Políticas e privacidades E tá aí Prepara para receber o dinheiro Aceita e continua Não, obrigado Vai tocar aqui na opção aqui nos quadradinhos aqui Que vai aparecer Esperem carregar os quadradinhos aqui Os quadradinhos Toca no quadradinho Toca no quadradinho Bora quadradinho O que que tá vendo? Que não quer ir para o quadradinho Bora quadradinho Agora foi É internet Tá vendo que tá demorando para carregar Tá rodopiano Rolando Ó, tá vendo? Agora tá indo Tá indo A internet tá voltando Ó Toca aqui em Google, pesquisa Espera carregar Aqui tá um pouco lento E aqui digita só recebe na pesquisa Toca aqui Digita só dá espaço Recebe Só recebe em forcer Vocês tocam Pesquisa Blog do Raposo Terça-feira Eu já gastei bastante bateria Eu espero que o Google Play Service Apareça lá na opção da bateria A internet tá um pouco lenta aqui Ó Chegou aqui no blog do Raposo Procura por Open Settings App Open Settings App Eu toco Opção de bateria Eu gastei bateria Naquela parte do começo do vídeo Que eu falei Entendeu? Forçar o Google Play Service Eu vou aqui em bateria Uso da bateria Notem Opa Opa apareceu Se não aparecesse Eu teria que gastar mais bateria Voltava para aquela tela Ficava gastando mais bateria Até aparecer Então fica preocupado Fica despreocupado Google Play Service apareceu Eu vou desativar Eu vou desativar a app E agora eu vou reiniciar Reiniciar e vamos para a próxima etapa Que é a etapa final A segunda parte Vamos aguardar um pouquinho Estou aguardando o aparelho reiniciar Para a gente ir para a etapa final Pronto Reiniciou Ele vai reiniciar da mesma fórmula Para vocês aí Aqui vocês tocam em ignorar Vocês vão aqui em ignorar novamente Ignorar Vai continuar Ignorar Ignorar Ou configurar o final No que aparecer vocês tocam Aqui eu vou aceitar E continuar Vai dar um voltar Até o Wi-Fi Volta Volta Toca no Wi-Fi Você está conectado Agora conectado aqui Conectei Toca E vai prosseguir Para a próxima tela Políticas e privacidade Toca Fazemos aqui Repetimos aquele processo Certo? Beleza? Sobre essa declaração Toca Privacidade do site Aqui azulzinho Toca Aguardem carregar Sobre essa declaração novamente Toca na seta Aqui é o motorolapa.com Papapá Toca aqui Espera carregar Repetir o processo E agora apareceu Com a tela maluca Aqui Agora voltou Vamos ver o que vai aparecer Aqui Está vendo? Não apareceu o boneco Tem a opção de avaliação Pode aparecer a avaliação Aqui ou aqui Vou avaliação Rola, rola, rola E como eu falei no começo do vídeo Tem a opção de aqui Em formato de um link Aqui Aqui Agora o boneco aparece Toca no boneco Letras vermelhas Toca no e-mail aqui Pressiona No e-mail Papapá Compartilhar Mensagens Deixa eu ver se aparecem os trecos Não aparecem os trecos Então toque em mensagens Naquela mensagem Que a gente digitou Já que eu já tinha colocado Os números Toca aqui Aqui Naquela cartinha aqui Do lado de uma opção de mais Toca aqui Tira outra foto Se for mais uma foto Tira outra foto Vai anexar a foto E a foto foi pra cá Toca aqui na foto Aqui em cima E a gente vai em compartilhar Repetimos o processo E vai aqui O Google Aqui tá por aqui Só vocês desceram As maracutaia Google imagem Papapá Três pontinhos Políticas e privacidade Que vocês já conhecem Aqui Aqui nos quadradinhos Bonitinhos Os quadradinhos Google pesquisa E tá aí O Google de novo Digita Só recebe InfoCell Na pesquisa Já tá aqui Vai entrar aqui No blog do Raposo Terça-feira 22 de outubro Vai agora Open Settings App Vamos finalizar O desbloqueio agora Open Settings App Toca E agora Vocês vão tocar aqui Em aplicativos App Cadê os aplicativos App 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 Aqui Toca em App Vai aqui Inver todos Os apps Três pontinhos Vai Redefinir Preferências De apps Toca E vai Redefinir App Pronto Desbloqueou Voltem lentamente Até o Wi-Fi Voltem somente Até o Wi-Fi Não voltem Além do Wi-Fi Voltem Devagar Perceba Voltem somente Até o Wi-Fi Ó Lentamente Voltem somente Até o Wi-Fi 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 Vocês vão ignorar E vão continuar E tá aí Desbloqueado com sucesso Aceitário continuar Esse é o Moto G31 Beleza aí Desbloqueado com sucesso É só configurar Pular Fazer as coisas necessárias Agora não 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 Avançar 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 Concluído Aí galera Redondinho Vamos conferir Se é o Moto G31 Mesmo Qualquer coisa Muda o título Do vídeo Configurar Moto G31 Beleza Tá aí Com o Android dele Deixa eu dar uma verificada Lá pra pai Pé 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 Android 12 ou 13 Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto E as novas E as novas